E aí, psicólogos, tudo bem? Se você quiser passar no concurso do Tribunal de Contas do Distrito Federal, eu tenho uma coisinha pra você. A gente tá preparando aqui a maior e melhor revisão de psicologia pra concurso. Vem cá, deixa eu te mostrar aqui, ó. Esse espaço daqui vai estar lotado, lotado, lotado. E aqui eu vou colocar, provavelmente, porque eu consegui fazer isso no concurso passado, os aprovados nesse concurso. Uma dessas vagas daqui, de fato, vai ter o nome no diário oficial. Eu quero que esse nome seja o seu. Participe dessa nossa revisão presencial, vale muito a pena. Bom, bonito e barato, especialmente muito, muito competente. É qualidade de psicologia nova. Vem pra cá.